O Evangelho Padrangular O Evangelho Padrangular Jesus batiza, Jesus cura, Jesus é e voltará Parabéns, parabéns, essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular, o meu coração é quadrangular Parabéns, parabéns, essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular, o meu coração é quadrangular Tudo começou numa tenta, aonde é bem, foi prega Assim nasceu a igreja, do evangelho padrão do lar Eram muitas tentas, enquanto o mundo se espalhou Começou pequenininha, e onde antes se tornou Jesus salva, Jesus batiza Jesus cura, quem deve voltará Jesus salva, Jesus batiza Jesus cura, quem deve voltará Parabéns, parabéns, essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular, o meu coração é quadrangular Parabéns, parabéns, essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular, o meu coração é quadrangular Boa tarde, crianças Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, porque nós estamos, graças a Deus, com saúde e alegria E adivinhem, vamos começar mais um culto infantil Glória a Deus! Você está feliz com Jesus? Eu estou! Então, com essa alegria que tem no seu coração Vamos cantar, vamos dançar, vamos louvar a Ele Entregar tudo que nós temos de melhor para Ele Porque Ele é o nosso Deus, amém? Antes de tudo, feche os seus olhos e vamos orar Vamos agradecer a Ele E pedir para Ele que Ele venha estar conosco neste momento Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos Senhor primeiramente por mais um dia de vida Pela saúde Pai Obrigado por cuidar de nós, da nossa família Que o Senhor possa ficar no nosso coração Nos abençoando e recebendo todo o nosso louvor Toda a nossa adoração Que em nome de Jesus, o teu reino venha Pai Esse é o desejo do nosso coração E desde já eu te agradeço por tudo Em nome de Jesus Amém! Vamos dançar, vamos ficar muito felizes Levante e se espreguice, tá bom? Agora é hora de você dar o seu melhor Vou fazer uma perguntinha para vocês A sua vida está nas mãos de Deus? Que bom! Então vamos cantar isso com alegria, amém? E bata a palma para o Senhor Minha casa, meu futuro Nas mãos do meu Senhor já coloquei De Ti, Senhor, sei que preciso Da Tua graça, vença e sinto És meu refúgio, és meu guia Nas Tuas mãos estão os meus dias Diga isso! Pra onde irei, Senhor? Só em Ti encontro salvação Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em Tuas mãos Minha vida está nas mãos de Deus Tempestades eu não temerei Minha casa, meu futuro Nas mãos do meu Senhor já coloquei Minha vida está nas mãos de Deus Tempestades eu não temerei Minha casa, meu futuro Nas mãos do meu Senhor já coloquei Minha vida está nas mãos de Deus Tempestades eu não temerei Minha casa, meu futuro Nas mãos do meu Senhor já coloquei Amém, glória a Deus Aplauda o Senhor aí na sua casa, amém? Você sabia que a palavra de Deus diz Que com Ele nós podemos vencer? Sabe aonde que eu li isso? Eu li na Bíblia Vamos cantar isso então? Um, dois, três, quatro Eu li na Bíblia Vou cantar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente Fica obediente Se vem o mal Você vence o porquê Não tem medo de cara feia, não Deus lhe dá forças pra matar leão Se Davi venceu Até gigante Mesmo pequenininho Você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Eu li na Bíblia Vou cantar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente Fica obediente Se vem o mal Você vence porquê Não tem medo de cara feia, não Deus lhe dá forças pra matar leão Se Davi venceu Até gigante Mesmo pequenininho Você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Lute, 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 lute Como Davi lutou Dance, dance, dance Como Miriam dançou Grite, grite, grite Como Josué gritou E derruba as orelhas Da força do Senhor Lute, lute, lute Como Davi lutou Dance, dance, dance Como Miriam dançou Grite, grite, grite E como Josué gritou E derruba as orelhas Da força do Senhor Glória a Deus Como é bom servir ao nosso Deus Amém? Ufa! Como a gente cantou E dançou pra Jesus Amém? Agora Chegou o momentinho Da gente descansar Ficar bem quietinho E prestar atenção Sabe pra quê? Pra palavra de Deus Porque o nosso Deus tem Coisas grandes Pra fazer na sua vida Tá bom? Mas não se esqueça Que a fé Ela vem pelo ouvir E ouvir o quê? A palavra de Deus Não é mesmo? Então vamos escutar Daqui a pouco a gente Cantar mais Olá crianças Hoje a história É super legal E está neste livro Aqui ó A Bíblia O nome da história É Os Dez Leprosos E a Bíblia conta Que existiam Dez homens Eles tinham Sabe o quê? Lepra No corpo inteiro Eles eram Todo machucado Cheio de feridinha Eles coçavam Coçavam E você sabe O que que isso Significa? Eles eram doentes Eles estavam Enfermos E quando a gente Está doente O que que a gente faz? Quando a gente está Com uma dorzinha De barriga Ou quando a gente está Com feridinhas Catapora Ou qualquer outra doença O que que a gente faz? Claro que a gente Agradece a Deus Porque ele é Médico dos médicos Mas a gente Vai no médico A gente procura Alguma coisa Para a gente se curar Não é? Mas naquela época Não existia isso Esses Dez Leprosos Não podiam procurar Um médico Ir ao hospital Porque isso Não ia adiantar Então A história conta assim Jesus Estava passando Pela cidade E ele era muito famoso Todo mundo conhecia ele Pelos seus feitos Pela sua bondade Pelo seu amor E esses Dez Leprosos Ouviram Que Jesus Estava passando Por ali E sabe o que eles falaram? Um deles falou assim Ei O que que vocês acham De nós irmos Atrás desse tal Jesus? Vamos lá Vamos perguntar Vamos pedir para ele Para ele nos curar Porque Essa doença Eles não podiam Ficar perto de ninguém Eles eram sozinhos Eles ficavam afastados Da família Ninguém queriam eles Por perto Porque Se eles chegassem Pertinho de alguém A doença passava E aí eles estavam tristes Queriam uma solução Para os problemas deles Então Eles foram atrás Foram lá Escondidos Porque ninguém Podia ver eles ali No meio da multidão Com essa doença Eles foram lá Atrás de Jesus E começaram a falar Jesus Ei Jesus Lá de longe E Jesus Ouviu eles Chamarem pelo seu nome Então Então Jesus Com todo o seu amor E a sua atenção Perguntou Ei Vocês aí O que vocês querem comigo? Por que vocês estão me chamando? Então Os dez leprosos Contaram Falaram Olha Jesus A gente tem essa doença A gente queria alguma solução A gente precisa de ajuda Você pode nos ajudar? Então Jesus Muito Sábio Porque Jesus É inteligente Jesus falou assim Façam o seguinte Vão Pela cidade E vão Até o templo Lá no templo Atrás do sacerdote E quando vocês Chegarem lá Vocês vão ver A solução Ai Eles pensaram assim Mas Jesus Né A gente vai Pelo meio de todo mundo A gente tem doença Todo mundo vai rejeitar a gente Ninguém vai querer a gente por perto Com todas essas feridas Mas Mesmo assim Mesmo pensando dessa maneira Eles foram Foram atrás desse tal sacerdote Lá no templo E eles foram Caminhando E caminhando E caminhando Quando chegou No meio do caminho Sabe o que Que um dos dez Percebeu? Ele falou assim Ei Olha só o que Que aconteceu A gente não tá mais doente A gente não tá mais ferido Olha todas as nossas feridinhas Sumiram Então eles começaram a se olhar E viram que realmente Eles tinham sido Ó Curados Não tinham mais mal nenhum No seu corpo Então Eles presenciaram A benção na vida deles Eles obedeceram a Jesus E foram curados Do nada Sem perceber Jesus fez um milagre Na vida deles Porque Jesus É poderoso Ele é o médico Dos médicos E tudo ele pode fazer Você sabia disso? Mas Nesses dez Leprosos Sabe o que? Que apenas um Só um deles Olha só Eram dez Leprosos Mas Dos dez Só um Lembrou de Jesus Depois de ter sido curado Só um deles falou Eu vou atrás de Jesus Vou agradecer Pelo que ele fez Na minha vida Só um que foi E os outros dez Ó Ficaram lá Nem lembraram Que tinham pedido ajuda Pra Jesus Mas um foi atrás Só um E falou Jesus Muito obrigado Eu te agradeço Do fundo do meu coração Porque o Senhor Me curou E eu sou grato A você por isso Jesus ficou Tão feliz Mas tão feliz Porque ele se lembrou Dele E eu quero te fazer Uma perguntinha Você Você aí na sua casa Você Agradece a Deus? Por tudo Que ele fez Porque A gente vive milagres Todos os dias Nós respiramos Ah E um ar Que vem Sabe de quem? Lá do céu Do nosso Deus Mas você é grato? Você faz a sua oração Assim Senhor Obrigado pela vida Obrigado Senhor Pela minha casa Pela minha família Por todas as bênçãos Você tem que se lembrar disso É uma coisa Importante Que o Senhor Se alegra Sabe o que que é? Agradecer a Ele Porque Ele também Precisa ouvir isso De você E de mim Então O que eu quero deixar No seu coraçãozinho É isso Sempre Seja grato A Deus Por tudo Que Ele fez Por tudo Que Ele não fez E que Ele ainda Vai fazer Tudo bem? E agora Depois que a gente Ouviu essa historinha Vamos fazer uma oração Para agradecer Porque Ele Ó Tá te ouvindo Vamos lá? Coloque a mão No seu coraçãozinho E feche os seus olhos Querido Deus E Eterno Pai Eu venho aqui Senhor Com todo o meu coração Do mais profundo E sincero Pai Te agradecer Te agradecer Porque o Senhor Me amou Porque o Senhor Morreu na cruz Por mim Te agradecer Pela minha família Eu te agradeço Por tudo Pai Pela alegria Que o Senhor Coloca no meu coração Todos os dias E principalmente Pela saúde Obrigado Papai do Céu Por estar comigo E com a minha família Neste momento De pandemia Obrigado Por nos livrar De todo mal Esse é o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Amém Vamos ser gratos a Ele Tudo bem? Um beijo No seu coração E até mais Que história legal Que a gente ouviu Vocês gostaram? Sim Sim Tá vendo só Como o nosso Deus Fala o nosso coração? Mas agora Chegou a hora De a gente levantar Ficar bem animado Pra gente cantar De novo Mais uma canção Pro nosso Deus Tá bom? E agora Olha só a música Que a gente vai cantar Vocês gostam dessa? Estão todo mundo Dançando com a gente Vamos cantar pororó? Pororó Pororó Quando a tristeza apreta, dói até o pé Passeio de carampejo, depende da maré Não vou ficar chorando Vendo a vida passar, vou entoar meu canto Louvando com alegria até o sol raiar A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Quando a tristeza apreta, dói até o pé Todo mundo, vamos lá Passeio de carampejo, depende da maré Presta atenção, ó Não vou ficar chorando Vendo a vida passar, vou entoar meu canto Louvando com alegria até o sol raiar A boca, a boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Porra, 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 porra Glória a Deus Glória a Deus Quão é bom louvar o Senhor Né mesmo? A gente se sente feliz E se sente alegre E agora chegamos ao fim de mais um conto infantil Não fique triste, tá bom? Porque, ó, semana que vem Nós temos muito, muito, muito mais Mais história Mais músicas E, ó, eu vou pedir uma coisa pra vocês Não se esqueçam De, ó, deixar o seu like lá no vídeo, tá bom? E lembre de mandar pra todo mundo que você conhece Pra eles também prestarem atenção nas histórias E ouvirem do nosso Deus Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês E até semana que vem Tchau Tchau